Urgente informação sobre o 13º salário com resposta do próprio INSS a respeito dessa antecipação para 2024. Vai acontecer ou não vai acontecer? Aqui nesse vídeo vamos trazer uma matéria que acabou de ser publicada no site FDR juntamente com o Jornal Valor. Você já viu o Jornal Valor? Então nesse vídeo aqui você vai ver a notícia que o Jornal Valor publicou e o site FDR repercutiu também a respeito do 13º do INSS em 2024. Se vai ter antecipação ou se não vai ter antecipação. A gente traz para vocês aqui de forma em primeira mão, um dos primeiros canais a trazer essa informação aqui. E eu gravo agora, lembrando a notícia foi publicada meio dia e 15 e agora são 14 horas e eu estou gravando para trazer para vocês. Certo, pessoal? Não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas eu vou pedir agora para a editora colocar na tela a manchete do jornal junto para você acompanhar junto comigo. Então, pessoal, olha o que fala na matéria. Urgente! O 13º salário não será pago de forma antecipada em 2024. Os aposentados e pensionistas que estavam esperançosos sobre a antecipação do 13º salário poderão se decepcionar. Isso porque as parcelas poderiam ser recebidas no primeiro semestre do ano e deverão seguir o cronograma original sem adiantamento. É isso que a matéria coloca na sua manchete. A gente vai acompanhar, vai destrinchar essa matéria juntos agora aqui. Antes mesmo da pandemia, o governo federal já tinha antecipado o 13º do INSS pelo menos para a primeira parcela. Com a chegada da doença, então, o isolamento social foi forçado pelo poder público e ali o governo decidiu adiantar os dois pagamentos. Então, desde 2020, os aposentados estão acostumados a receber o 13º antes da data original estipulada pela legislação. Como é feito, então, o pagamento do 13º salário do INSS? O pagamento do 13º é garantido para o segurado que no último ano recebeu algum benefício previdenciário. O que inclui ali o auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte e o auxílio-reclusão. A liberação é feita na conta do segurado junto com o salário do mês. Tanto aposentados e pensionistas como trabalhadores também recebem o abono do 13º em duas parcelas. Primeira parcela, 50% do valor do seu salário ou 50% da parcela, da quantia proporcional aos meses que ele recebeu benefício no último ano. E a segunda parcela restante, com o desconto do imposto de renda, para aqueles que superam o limite da isenção e se tornam contribuintes. Agora, vamos lá para o mais importante. Isso tudo o aposentado já sabe, né? Mas é sempre bom a gente dar a introdução. Mas o que importa mesmo é o que a editora vai colocar na tela para vocês agora. Acompanhem junto comigo. Notem que eu destaquei em vermelho ali. Quando será pago o 13º do INSS, de acordo com o jornal Valor, então quem traz a informação é o jornal Valor. Está ali a setinha em vermelho para você. Ao questionar o INSS sobre a possibilidade de adiantamento do 13º, o Instituto respondeu que, por hora, não há planos de antecipação. Dessa forma, seguindo a legislação, o pagamento deve acontecer em agosto e novembro, certo? Então eu volto a repetir para que o aposentado não comente aqui embaixo que nós estamos passando informação falsa ou qualquer coisa do tipo. O que se sabe até agora é que não há planos para essa antecipação. Eu, pessoalmente, eu agora saio do campo da notícia, entro no campo da especulação. Eu acredito que sim, que haverá antecipação. Eu já falei em outros vídeos que eu acredito nessa antecipação sim, até por conta de ser um ano eleitoral. Então tem muita coisa que influencia. Eu já vi outros canais do YouTube aqui, canais com mais de um milhão de inscritos, também falando que acreditam sim na antecipação do 13º salário. E eu já vi aposentados que estão ansiosos para essa antecipação. E eu vejo outros aposentados que não estão ali tão alegres, não contam com essa antecipação no começo do ano, no primeiro semestre, porque alegam que no final do ano, chegam lá em dezembro, novembro, dezembro e estão sem dinheiro. Então cada aposentado tem sua opinião. Eu aqui, eu não vou dizer o que é melhor ou o que não é. Cada um sabe dos seus problemas. Mas eu vou dizer que eu acredito que sim, vai ter uma antecipação agora para o primeiro semestre de 2024. Posso estar errado, não tem problema nenhum, não tenho compromisso com o erro. Se estiver errado, eu venho aqui e falo, olha, fiz uma previsão e eu errei, tá? Não tem problema nenhum quanto a isso. Mas o que o jornal Valor trouxe é que o próprio INSS, ele falou que não tem planos de antecipar os pagamentos em 2024. Pode ser que daqui uma semana, um mês, mude, que eles comecem a dar declarações favoráveis à antecipação? Pode ser. Então caso isso aconteça, a gente vai vir aqui e vai falar, olha só pessoal, o INSS acabou de soltar uma nota falando que vai ter antecipação, tal dia, tal dia. Caso não aconteça isso, a gente também vai avisar vocês, olha pessoal, não saiu nada em relação a essa antecipação do décimo terceiro. E seguindo isso, eu vou colocar para vocês na tela, a editora vai colocar na tela, deixa eu só enviar para ela. E ela vai colocar as datas caso não seja antecipado o décimo terceiro salário. Caso não for antecipado o décimo terceiro salário, serão esses calendários, essas datas aqui, seguindo a legislação, certo pessoal? Lembrando mais uma vez, caso não seja antecipado. Se for antecipado, desconsiderem essas datas que eu vou colocar na tela para vocês, que são as datas que o jornal FDR aqui publicou, certo? Vamos lá então que a editora vai colocar na tela para vocês. Então, para quem recebe até um salário mínimo, a primeira parcela começaria a ser paga lá no dia 26 do 8 e acabaria de ser paga no dia 6 do 9, tá? Para quem recebe até um salário mínimo, a primeira parcela. Agora, para quem recebe acima de um salário mínimo, então os pagamentos, né? Eu vou pedir para a editora trocar na tela agora, pera aí, só um segundinho pessoal, a editora vai trocar aqui. Pronto, agora sim, editora, pode colocar na tela os calendários para quem recebe acima de um salário mínimo para que os aposentados e pensionistas acompanhem junto comigo. Pode pôr na tela aí. Então, as datas para quem recebe acima de um salário mínimo da primeira parcela, caso não haja antecipação, elas iniciam ali para os NIS terminados em 1 e 6 no dia 2 do 9 e NIS 5 e 0, então os pagamentos lá no dia 6 do 9 se encerram. Pagamentos da primeira parcela, tá pessoal? Caso não haja antecipação. E os pagamentos da segunda parcela, para quem recebe até um salário mínimo, pode pôr na tela aí, editora, começam no dia 25 do 11 e encerram no dia 6 do 12, tá? Para quem recebe até um salário mínimo. E para quem recebe acima de um salário mínimo, a data da segunda parcela na tela agora. Então, as datas para os NIS terminados em 1 e 6 começam no dia 2 do 12 e 5 e 0, né? Os NIS finais 5 e 0 encerram os pagamentos no dia 6 do 12. Então, essas seriam as datas caso não haja a antecipação do 13º salário. Caso siga tudo normal, né? Como prevê a legislação brasileira, seriam essas as datas de pagamento. Quem traz a notícia, novamente eu falo para vocês, é o jornal FDR. Ele está repercutindo informações do jornal Valor, que perguntou ao INSS. E o INSS garantiu que, no momento, não há planos para a antecipação do 13º agora em 2024. Essas são as informações do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem essas informações, se você achou relevante. E nos encontramos, então, em um próximo vídeo, aqui nesse mesmo canal. Um forte abraço e tchau, tchau. Tchau. Tchau.